Vou chamar o item 25, que houve um pedido de destaque, que é o processo 48.560.39.2014.30. Recurso administrativo com pedido de efeito dispensivo, interposto pela Companhia Interelétrica de São Francisco, em face da execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 18 de 2009 Anel, em razão do atraso da entrada e operação comercial da linha de transmissão EUNAPLIS-Teixeira de Freitas, 2C2, com 230KV. Diretor relator, doutor André Pitoni. Aqui, senhores diretores, é um processo que está no bloco. Eu pedi o destaque em função de uma alteração que fiz na minuta que foi disponibilizada na sexta-feira. E a alteração, ela consiste no seguinte, quanto ao mérito, nada mudou, é apenas na questão de recepcionar ou não o recurso. Isso é uma execução de garantia da CHESF, houve uma troca de correspondência entre a SCT e a CHESF, e ao fazer a comunicação, a SCT encaminhou um ofício e, posteriormente, tomou a decisão que expressou no ofício para um despacho. Ao manejar o recurso, a CHESF observou a data do despacho. E tanto a SCT como a Procuradoria entenderam que o recurso era intempestivo e, portanto, não podia ser aceito. E, por a questão da autotutela, avançou-se na análise da legalidade, quanto ao mérito, e aí todos convergimos, que, quanto ao mérito, deveria ser negado o provimento da CHESF e deveria ser executado as garantias. E o que mudou foi, então, somente isso, que, ao fazer uma análise mais aprofundada aqui nos autos, eu reformei minha opinião na linha de que o recurso deve ser conhecido, sim, tendo em vista que a decisão deve ser comunicada aos agentes por meio do despacho. Nós já dirimimos essa questão aqui. Agora, toda vez que tem um ofício e um despacho, então vale a data do último para não prejudicar o agente. Não deveria ter existido o ofício. Mas, já que, nesse caso específico, estamos com as duas informações, até um encaminhamento em favor do contraditório do agente, vale o encaminhamento, que foi o despacho. Então, tendo em vista que ele respondeu o recurso, observando os 10 dias contados do despacho e não do ofício, o recurso é tempestivo e, portanto, é aí que é a alteração. Eu volto por conhecer do recurso. No restante, está tudo igual o que foi disponibilizado na sexta-feira, é esse mero ajuste. André, como é uma... Votar, não foi votado, perdão. Então, vou ter que ler aqui o dispositivo. Ele foi tirado lá do bloco. Então, vamos lá. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 485000060392014, dígito 30, voto por conhecer do recurso administrativo, com solicitação de efeito suspensivo interposto pela CHESF, contra o despacho número 1, de 2 de janeiro de 2015, que decidiu executar a garantia de fiel cumprimento devido ao atraso na entrada em operação comercial da linha de transmissão 230 KV, o Nápoles, Teixeira de Freitas, e, no mérito, negar-lhe o provimento para manter a decisão de executar a garantia de fiel cumprimento, contrato de concessão número 18-2009, aportada pela concessionária, por meio da pólice de seguro de garantia emitida pela Berkeley International do Brasil Seguros, e encaminhar os autos do processo à SAF, para providenciar a cobrança e, posteriormente, incluir a concessionária e a seguradora no cadastro de inadimplentes do setor elétrico, no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, CADIN, e na dívida ativa, caso seja constatado que o recolhimento aos cópios fris públicos da conta executada não foi efetuado no prazo legal, é o voto. Em discussão, eu só queria reforçar essa questão que o diretor André mencionou, eu acho que, eu concordo com ele, mas nós já fizemos essa orientação, certamente aqui é um processo que já tem algum tempo, mas é só reforçar que não deve ter o tal ofício, nós não podemos adotar procedimento diferente nas diversas áreas, se a forma de dar publicidade e comunicar é padronizada, então, eu acho que não pode uma área adotar a figura do ofício, outra não, porque, senão, isso gera essa própria dúvida ou a dificuldade que nós estamos aqui tendo que dirimir. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo com solicitação de efeito suspensivo interposto pela Companhia Hidroelétrica São Francisco contra a execução da garantia de fiel cumprimento em razão do atraso na entrada em operação comercial da LT230KV. 230KV é o Nápoles Teixeira de Freitas e é dois para manter a decisão de executar a garantia nos termos do voto do relator. Próximo item. Vai ter outro item? Outro item é de mini-relatoria, mas a Light encaminhou a correspondência que só chegou ontem à noite e está tendo uma alteração de conta na superintendência, então teria que ficar para tarde, não daria tempo de deliberar agora. Eu não sei nem se a gente não faz a administrativa primeiro para dar mais tempo para não ter erro material nessa decisão. mas a instrução do processo consegue concluir, não? Não, conclui hoje. O superintendente me disse que concluiria logo no começo da tarde. Só que aí eu não sei se a gente marca para votar e depois não está pronto, se a gente não faz a administrativa primeiro e depois a gente volta. Eu não sei. Até que merecia mesmo era encerrar a reunião, porque, sinceramente, um assunto que sempre é assim, um assunto urgente, importante, nós temos toda a sensibilidade e fazemos a coisa com agilidade extraordinária, até antecipamos muito da nossa instrução, não é isso? E sempre com essa dificuldade de completar a instrução do processo. É evidente que isso não ajuda a resolver o problema, portanto, eu acho que a ideia de suspender a reunião e retomar, talvez, o que você estava sugerindo? É, talvez para ser mais seguro, até porque é só um item, seria rápido, quem sabe umas 16 horas. Pode ser, é só um item, é um item rápido. Então, nós vamos interromper a reunião nesse momento e retornaremos para completar qual é o item. Apenas com o item 16, que é o que falta da pauta. Então, bom almoço a todos, até as 16 horas. Então, vamos lá.